Olá, eu sou Roberto Camargo em mais uma edição do Governo Agora. Em 48 horas, quase 3 milhões de participantes do Enem já conferiram os locais das provas deste ano, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Outra notícia do Ministério da Educação é que 100% do orçamento das universidades federais para este ano já foi liberado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Segundo o MEC, foram desbloqueados R$ 771 milhões para as universidades e R$ 336 milhões para os institutos. A sétima edição dos Jogos Mundiais Militares teve abertura oficial hoje de manhã na China. Um mega show de imagens marcou a abertura dos Jogos Mundiais Militares na China. Em projeção mapeada, uma corrente humana formou o desenho de uma pomba, simbolizando a paz e a amizade entre os povos. Em seguida, o desfile das delegações dos países participantes. Na delegação do Brasil, o soldado PM Fernando Ottoni, do arremesso de peso, foi o escolhido para levar a bandeira brasileira. O Brasil vai participar da competição com 350 atletas, que vão competir por medalhas em 29 modalidades. Os Jogos Mundiais Militares terão a participação de 138 países e terminam no dia 27 de outubro. E a TV Brasil vai fazer uma cobertura especial desta edição dos Jogos Mundiais Militares. É só ficar ligado na nossa programação. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante homenagem na Assembleia Legislativa, ele falou sobre as reformas que vão alavancar o país. Com 46 anos dedicados ao Exército, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu a medalha do mérito Farroupilha, a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Gaúcho de Porto Alegre, Mourão já ocupou cargos como de comandante militar do Sul e secretário de Economia e Finanças do Exército. É uma honraria que me deixa extremamente orgulhoso. Então eu agradeço essa homenagem, homenagem que leva o nome de liberdade, porque ser Farroupilha é ser livre. No discurso aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a reforma do Estado como forma de acabar com as desigualdades no país. Para ele, as medidas vão criar um ambiente de segurança e previsibilidade. Para o Brasil crescer, nós precisamos fazer as reformas que solucionem a grave crise fiscal que a União e os Estados têm e, ao mesmo tempo, rompam a baixa produtividade que nós temos aqui no país. A partir daí, com esse crescimento sustentável, a nação como um todo avança e aquelas pessoas que hoje vivem em situação difícil terão acesso a uma vida melhor. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto